O Conselho Nacional do Ministério Público realiza seminário nacional sobre a atuação do MP na Copa do Mundo de 2014. O Brasil se prepara para sediar a Copa do Mundo em 2014 e o tema virou pauta de um seminário realizado em Brasília. O evento fez parte das atividades do Fórum Nacional de Articulação das Ações do Ministério Público na Copa, criado pelo Conselho Nacional do MP. Segurança, acessibilidade e defesa do patrimônio público foram alguns dos assuntos discutidos. O Conselho já havia decidido pela criação do Fórum em agosto e tivemos o cuidado de preparar uma cerimônia à altura das responsabilidades do Ministério Público nesse mega evento que é a Copa do Mundo e um evento que impõe a todas as autoridades públicas, mas especialmente aquela instituição que é responsável por fiscalizar, que é tida como fiscal da lei, enormes desafios em muitas frentes de trabalho. Aprimorar a atuação de promotores de justiça e procuradores da República foi uma das intenções da iniciativa. Uma oportunidade também de coordenar as fiscalizações das obras e serviços em andamento para a realização dos jogos. Nosso objetivo principal justamente é preservar o patrimônio público e evitar desvio de verbas públicas e combater a corrupção.